Fala com a gente, que é a nossa Nath. E a sua Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Pink News pra vocês. Parte 3 milhões. Basicamente, né? Porque a gente sabe que a Pinklândia não tem paz toda hora, que duas em duas semanas tem conteúdo pra fazer um Pink News Parte 1000. Mas esse é um dos poucos Pink News que eu acho que a maioria das notícias é positiva. Sim, amei, né? Obrigada. Veio aí, veio aí. A aclamação, os mimos. Mas antes, dá uma focada aqui. Já se inscreve nesse canal, já dá like e já deixa o seu comentário. Sim, gente, é muito importante. Ajuda muito a gente. A gente quer chegar aí a 200k, então ajuda a gente. Por favor, então bora pro vídeo. E a gente vai começar de notícia boa aqui envolvendo a Lisa. Ela anunciou na sua conta do Weibo que ela vai voltar pra próxima temporada de Youth With You como mentora. Gente, a temporada foi um sucesso lá na China. Foi um pouco controversa por causa de um episódio que ela foi um pouco duramente criticada porque ela tem sido mais firme com as trenistas. A gente deu nosso posicionamento. A gente vai colocar aqui na descrição esse vídeo. A gente acha que ela foi super correta no que ela fez, mas enfim, aí dividir a opinião na internet, né? Porque se fosse homem, a gente acha que ela não seria tão duramente criticada. Não, não, não. Não seria. A gente fala inclusive disso no vídeo. Então vai lá dar uma conferida pra você saber a polêmica que surgiu. Mas enfim, a gente todo mundo sabe que ela foi super aclamada nesse papel. E tava todo mundo querendo que ela voltasse. E cara, ela ter voltado tá sendo uma alegria pros chineses e pro mundo. Então a gente vai e tem aí. Mentora Lisa de novo. Vem vem pra gente. Graças a Deus. Obrigada. A gente precisava. A gente vai falar aqui da Jisoo, mas infelizmente é uma notícia mais chata. A gente sabe que todo final de ano a gente tem os 100 rostos femininos e masculinos mais meninos no ano lançados pela DC Candler, né? A gente sabe. E esse ano a gente ficou muito feliz porque todas as meninas do Blackpink estão presentes nessa lista. A beleza das meninas sendo reconhecida no mundo inteiro. A main, né? O old, né? Eles colocam legendas em cada uma, embaixo de cada uma das pessoas. E a legenda embaixo da foto da Jisoo foi uma legenda desrespeitando o inglês dela. De fazendo piada com o inglês dela. Quando os Blinks viram isso, rapidamente as hashtags Apologize de Jisoo foram aí parar nos trading topics, né? E cara, a galera ficou meio puta porque a primeira língua da Jisoo não é inglês. Então ela não tem obrigação de saber falar fluentemente como ela fala o coreano porque ela é coreana, né? Exatamente. E diferente das outras meninas, ela não tem uma experiência fora do país pra precisar falar de coreano. Tipo, a Rosé, ela não é coreana. A Jenny, por exemplo, ela passou muito tempo na Nova Zelândia. Então, tipo assim, cara, as outras meninas, elas têm mais naturalidade pra falar inglês. Ela foi nascida e criada na Coreia. Então ela foi criticada por não falar inglês, sendo que não é a primeira língua dela. Enfim, não entrou na sua cabeça. A galera foi lá e depois o T.C. Candler veio à frente. Não, isso apenas uma piadinha. Disso mesmo. Endorçaria esse tipo de comentário. Porque ela mesmo já provocou o tem-fair-play e ela já falou, sim, dela mesma. Mas é diferente a fazer essa piada ali, né? Com os amigos dela, com as coisas que ela gosta, com os fãs. E pessoa que ela nunca viu na vida e falou uma coisa dessas dela na internet. Tipo, comenta aqui. Imagina que você... Eu achei uma desculpa muito esfarrapada. Nossa, gente. Eu achei que, tipo... Tinha tantas outras coisas pra colocar, porque ele tinha que falar disso. Sabe? Tipo, colocar... Já que quer fazer uma piada, pega então alguma coisa que ela já falou que virou bordão no fandom e coloca lá embaixo, fazendo alusão às coisas que ela já disse que viralizaram com os fãs. Tipo, isso é tão... É um mix xenofobia com preconceito, com piada de mau gosto, pra depois ainda vir a gente falar, gente, era apenas uma anedota. É, ela concordaria. Tipo, a nossa próxima notícia tem a ver com o YG mais uma vez fazendo merda com as meninas, né? A gente sabe que quem é Blink não tem um dia de paz, porque todo dia o YG tá fazendo uma coisa ruim com as meninas. É só perturbação. É só perturbação. E nesse caso, a gente sabe que tem uma plataforma chamada Conká, que as pessoas, elas registram as músicas, elas estão lá registradas pra direitos autorais e outras coisas. Todas as músicas de Blackpink estão registradas lá, menos Lovesick Girls. Mas o negócio de Lovesick Girls é que é a única música até então que a gente tem certeza que foi composta também pelas meninas. Sim. Então é muito interessante, porque a Conká é uma coisa que dá prestígio pra música, aumenta royalties, tem todo um processo e um rolê que várias pessoas querem registrar suas músicas nessa instituição. Por que não Lovesick Girls? Por que será que é a única música que as meninas têm autoria? Será que é porque, tipo assim, isso limita um pouco os direitos das meninas em cima do seu próprio trabalho? Aí, YG, por que você faz isso, né? A gente não pode falar que tá fazendo um bom trabalho, porque já vem e já faz merda de novo. Ai, sério. Aí, obviamente, os Blinks levantaram e hashtag YG register Lovesick Girls no Conká, né? Tipo, viralizou e não sei o quê. Cara, faz a gente muito bem, porque todos os últimos barulhos grandes que os Blinks têm feito têm sido ouvidos, né? Até o que a gente teve esse ano muito melhor trabalhado na carreira das meninas do que os anos anteriores. Então, sim, continuem. Vamos continuar reclamando que a empresa vai melhorando o direcionamento aí, porque a gente reclama. Mas chega de coisa, vamos falar de coisa boa agora. Uma coisa que a gente tá esperando há muito tempo. Veio aí. Veio aí. Sim, gente, os solos da Rosé e da Lisa estão próximos. Inclusive, os MV já estão gravados. Sim, exatamente. Veio aí, gente. Oficial. Oficial, veio aí. Real. Foi. E a gente ainda teve dicas, que a Rosé lançou dicas pra gente, de que foi ela que compôs as músicas, sabe? As músicas do solo dela. O interessante é que pra Rosé não vai vir só MV, vai vir praticamente aí um mini álbum. Vai vir várias músicas pras meninas dos MV já estão gravadas. Tipo, já deram luz verde, deve ser lançado aí nesse primeiro trimestre aí de 2020. Sim, a Rosé falou que daqui a dois meses, mais ou menos, a gente se encontra, ela disse. Então, assim, é real. É real, tá chegando. E, cara, o que tudo indica, a gente, além de tudo isso, vai ter boas promoções. Porque solos da Jennifer muito bem promovidas da Coreia. Então, a gente vai ver vários stages das meninas. Cara, finalmente, depois de quatro anos implorando pras meninas terem o mínimo, veio aí o full álbum, o resto dos solos e dorama da Dissu. Era tudo que a gente queria, sabe? Finalmente, o mínimo. Parece que, tipo, não é real. Parece que a gente tá sonhando. Qualquer momento a gente vai acordar e as meninas não vão ter mais full álbum, vão ter solo no teatro, não tem nada, né? É, parece assim, que a gente tá vivendo uma realidade paralela, mas é a nossa realidade, gente. Vamos só curtir, porque... Vamos só aproveitar. É o nosso momento. É o momento. Parece ser tão surto coletivo. É real. E, gente, como o solo da Rosé é um que vai sair primeiro, teve uma lista de demandas que os fãs da Rosé e do Blackpink, obviamente, fizeram pra YG, sobre o solo dela que tá saindo, e eles falaram o seguinte... Uma dessas demandas é sobre as promoções do solo. Envie teaser suficiente pra promover o debut solo. Se possível, envie um pôster com a programação para que os fãs possam antecipar o lançamento do conteúdo. Por favor, deixe o Rosé ir em programas de rádio, programas musicais, programas de variedade, etc., para promover seu lançamento solo. Por favor, filme o Rosé bem durante suas sessões de foto, filmagens de MV, promoções de music shows, etc. Isso pode servir como material promocional para o seu álbum debut. Eles querem apoio ao debut também. Lance as versões digitais e físicas do álbum simultaneamente. Por favor, libere o MV de música com o título às 6 da tarde. Dê tempo suficiente para que os fãs façam a pré-venda do seu álbum. Se possível, dê pelo menos duas semanas de período de pré-venda antes do lançamento oficial. Por favor, crie matérias suficientes para o lançamento físico de sua estreia solo. Esperamos que cada um de seus fãs consiga garantir uma cópia do álbum sem maiores problemas. E eles também falaram sobre a gestão. Por favor, dê a Rosé uma equipe de maquiagem que esteja disposta a dar o seu melhor. Estamos pedindo a agência que considere trabalhar com diversos maquiadores famosos em suas atividades solos. Vista a Rosé com roupas confortáveis que combinem com seu estilo. Como ela é afiliada a Sam Lauren, ficaria muito grátis se pudessem usá-los durante as promoções. Por fim, cuide de Rosé antes, durante e depois de suas promoções. Especialmente porque estamos todos no meio de uma pandemia. Obrigada. Mas já coloca aqui, qual solo você está mais animada para ver? Qual você acha que vai ser o conceito de cada um dos solos das meninas da Rosé e da Lisa? Já comenta. Vamos falar de recorde? Porque o que as meninas sabem fazer é quebrar recorde. E como elas trabalharam muito esse ano, elas têm recorde de sobra para uma bandeja para ser entregada para nós. E a gente vai ler um pouco desses recordes para você falar, né? A gente vai falar um pouquinho principalmente dos recordes do The Album, que foi o primeiro full album que a gente tem na carreira das meninas. Primeiramente, a gente tem que falar da quantidade de vendas que The Album teve. Vendeu mais de um milhão de álbuns ao redor do mundo. Gente, elas são o grupo feminino que mais vendeu na Coreia. O maior atentão era a S&S com mais ou menos 700 mil cópias vendidas, gente. O poder que essas meninas têm. Gente, sério, se esse é o primeiro full album de abaterça de recorde, imagina o segundo full album. Porque cada vez que a gente lança um trabalho mais completo, mais fãs a gente consegue, mais pessoas a gente alcança. Então, tipo, o céu é o limite para elas nos próximos lançamentos real. Real. Então, o Aide dá lançamentos para elas que, olha, vai dar muito bom. E ao todo, The Album liderou o ranking de downloads do iTunes em 57 países no dia do seu lançamento. Além que o disco também estreou em segundo lugar na Billboard 200, nos Estados Unidos, que é o maior chart para álbuns deles. E no segundo lugar da Parada Britânica, quebrando novos recordes para girl groups dentro do K-pop. E vamos falar de Spotify então também, gente. Que o The Album tem oito músicas e ao todo alcançou um bilhão de streams na plataforma. Um bilhão. Elas são as artistas femininas de K-pop mais ouvidas do Spotify. E o segundo lugar tá muito atrás, com 159 milhões. Cara, e uma coisa, tipo, as meninas só tem 22, 23 músicas, tipo... What? Oito músicas só tiveram um bilhão de streams. Gente, o poder que essas meninas têm não tá escrito. Não tá escrito. É, tipo, o céu é o limite. Se a gente continuar trabalhando nisso, é, tipo, dominação mundial real, assim. Não tem como, é só pra cima, porque elas não chegaram nem aí de onde elas podem chegar. O mais alto que elas podem alçar. É real. Elas chegaram até aqui com todo o descanso da empresa. Imagina, tipo, agora a empresa começando a trabalhar direito. Cara, e a gente tem tanta coisa que a gente vai ver esse ano, tanto conteúdo. Só nesse primeiro semestre a gente tem o Dorama, os soros, as coisas que elas ainda têm que fazer. Tipo, é muita, muita, muita coisa. Contratos multimilionários, as meninas cada vez, tipo, embaixatriz de suas próprias marcas. O céu é o limite pra elas e a gente tá aqui pra isso. Sim, porque a gente é muito blinca, a gente ama muito essas meninas. A gente tá muito ansiosa pra ver o que o futuro vai trazer pra elas, porque a gente tá muito animada pra esses projetos. E comenta aqui embaixo qual que foi a sua música preferida do Dorama pra gente. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, igual a gente falou. Já deixa seu like e já engaja, por favor. Sim, é muito importante. A gente sempre reenforça isso pra vocês, porque realmente conta muito. Tipo, cada comentário, cada like, cada inscrição pra gente é ouro. Vale muito. É, tipo assim, é o diferencial que faz a gente continuar ou não, entendeu? Então é isso, gente. Amamos vocês. Um beijo. Anão!